Está começando o programa Barra Pesada. A notícia, a informação com transparência e seriedade. Doa quem doer. A notícia e a informação vai chegar até você. A apresentação. Boa tarde, pode-se achegar, pode-se achegar, porque o Barra Pesada está entrando no ar nessa tarde. Hoje, dia 31 de outubro. Eita, que o ano está acabando. O mês de outubro já está dando adeus. E o mês de novembro já está chegando aí. Espero que com muitas coisas boas. E hoje, Barra Pesada trazendo as principais notícias, as principais matérias que foram destaques durante toda essa semana aqui no Canal 30. Você acompanha comigo, André Ferrão, as seguintes matérias. O homem foi morto após reagir, tentar reagir a uma abordagem policial.